Greve de motoristas e cobradores na cidade de Teresina, um assunto que dominou hoje, amanhã, do teresinense em função das manifestações que aconteceram e, claro, em função da própria paralisação. Tem menos ônibus servindo à população. Eu estou falando menos ônibus aqui porque, oficialmente, é o que dizem, tem menos ônibus. Mas se você for perguntar para cada pessoa que depende do serviço, não tem ônibus. Ninguém consegue ônibus. Então vamos falar com a Indira Gomes, que vai trazer mais detalhes para nós sobre como é que a Prefeitura está tentando observar ou até negociar para que haja pelo menos 70% dos ônibus da frota, né, Indira? Isso, Jó Elson. Quem acompanha o Jornal do Piauí desde o início viu a gente mostrando lá fora a manifestação dos motoristas e cobradores e também imagens desse protesto que eles já fazem há cinco dias com a suspensão do atendimento. Embora haja uma decisão da Justiça que determine 70% dos ônibus circulando no horário de pico e 30% nos horários entre pico. Agora, no início da tarde, acabou poucos minutos, na verdade, uma reunião entre a diretoria da Estrans e o prefeito de Terezinha. E a gente conversa, a partir de agora, com o secretário municipal de comunicação, Lucas Pereira, para saber o que foi decidido nessa reunião. Boa tarde, secretário. Boa tarde, Indira. Boa tarde ao Jó Elson e a todos os telespectadores da TV Cidade Verde. Olha, essa foi mais uma reunião entre o prefeito de Terezinha e a diretoria da Estrans, entre o prefeito do Topsoi e a diretoria da Estrans, visando discutir e até solucionar essa crise envolvendo o transporte público aqui na capital. É muito importante a gente destacar, Indira e Jó Elson, que esse agora é um problema envolvendo as empresas privadas e os sindicatos e a Justiça do Trabalho. Olha, a prefeitura de Terezinha, no que tanja a prefeitura, já exauriu, já se exauriu as negociações. Trata-se de um acordo que foi firmado ainda na gestão anterior, um acordo que, após as análises da atual gestão, a gestão do doutor Pessoa, entendeu-se que é um acordo que não é benéfico para o município. O município de Terezinha acaba bancando quase que 80% do sistema de transporte público aqui na capital. Esse acordo vinha sendo honrado, já foi parte dele honrado na última negociação, onde a prefeitura depositou mais de R$ 600 mil ao CETUT e agora se chega a essa nova crise. A prefeitura agora se afasta dessas negociações e agora passa a bola para a Justiça do Trabalho. Secretário Joelson tem uma pergunta do estúdio. Pois não, Joelson? Secretário, boa tarde. Obrigado por atender aqui o Jornal do Peuís. Você falou que 80% do valor do sistema era bancado pela prefeitura. Ontem, o vice-presidente do sindicato, do CETUT, disse que, na verdade, a passagem corresponde a um valor, hoje, por exemplo, de R$ 4,00, e somente tipo R$ 0,70 seria papel, um valor perto de R$ 0,70, um pouco maior, seria o papel da prefeitura. Aí, nessa conta, não daria 80%. Mas eu pergunto, além disso, ele falou a respeito de R$ 36 milhões, que seria parte de um contrato firmado com a prefeitura e que a prefeitura teria de pagar. É esse contrato que o senhor classifica como maléfico para o poder público? Olha, Joelson, todos os contratos firmados pela gestão anterior estão sendo auditados e reanalisados. O CETUT, a diretoria do CETUT, tem feito cálculos que não chegam à prefeitura de Teresina e, se chegam, não se ajustam ao que nós temos contabilizado. Essa questão de reajuste de passagem, como, por exemplo, foi colocado na mídia pelo presidente do CETUT, não chegou para a gente, não chegou para a estância, não chegou para o prefeito de Teresina, doutor Pessoa. E, se chegar para o prefeito, ele é radicalmente contra um reajuste na tarifa de passagem de ônibus, porque é uma promessa dele, é um compromisso firmado pelo doutor Pessoa não onerar mais o trabalhador. Doutor Pessoa tem dito que, se as negociações não avançarem, a prefeitura pode municipalizar o transporte público. Muita gente acha que essa seria uma ideia difícil de se concretizar, mas, se pegarmos hoje, a prefeitura já é a grande, já banca a maior parte do sistema de transporte público. O que estaríamos trazendo para o município seria apenas a operacionalização, mas, claro, que isso ainda está em fase de estudo, tudo passará por critérios técnicos e, claro, políticos. Secretário, existe uma determinação judicial de 70% da frota rodando nos horários de pico e 30% no entrepico. A prefeitura não vai intervir nisso? Olha, agora há pouco nós conversávamos com o superintendente da S-Trans, e ele dizia que, pelos levantamentos feitos, já hoje, pela superintendência de trânsito do município de Teresina, essa determinação judicial não está sendo cumprida pelas empresas. Os 30% nos horários entrepico e os 70% da frota em circulação no horário de pico não está sendo cumprida. A prefeitura de Teresina quer saber por que a determinação judicial não está sendo cumprida e chamará a Justiça, os proprietários de empresas e o próprio Setúdio. Joelson tem outro questionamento. Fica à vontade, Joelson. Secretário, o senhor falou que a ordem de doutor Pessoa é não onerar mais o passageiro. Também o vice-presidente do sindicato das empresas falou que a legislação federal aprovada em 2013 diz que a prefeitura realmente não é obrigada a repassar esse valor de R$ 5,05 para o passageiro, mas ela é obrigada a pagar a diferença entre o valor que ela vai propor, eventualmente, e o valor de R$ 5,05. A prefeitura se nega a fazer esse pagamento da diferença? Olha só, Joelson, desde a gestão anterior, a prefeitura complementava o déficit relativo à meia-passagem, o estudante nem paga meia-passagem, hoje em Teresina ele paga um terço, inclusive já há estudos sobre a oneração das gratuidades, hoje você tem oficial de justiça que não paga passagem, policial militar que não paga passagem, e todas essas gratuidades acabam vindo para o município. É muito importante nos debruçarmos sobre essa legislação, sabermos o custo social e econômico de todas essas gratuidades. O CETUT precisa vir mais para esse debate junto à prefeitura de Teresina, trazer esses números na ponta do lápis e colocar para o município o que era feito antes e entender que essa é uma nova gestão, a gestão do doutor Pessoa está apta ao diálogo, nunca se negou a dialogar nem com a classe patronal e muito menos com os trabalhadores. O secretário-prefeito recebeu uma comissão de trabalhadores em greve? Olha, o que foi feito, hoje a agenda do prefeito estava muito extensa, eu mesmo peguei o contato de alguns dos manifestantes para marcar uma agenda posterior entre o prefeito e alguns desses trabalhadores. Mas ressaltando que agora essa é uma questão, é uma briga que vai para a Justiça do Trabalho, envolvendo a Justiça do Trabalho e as empresas de ônibus. Houve algum sinal deles em retomar a normalidade com o fim do movimento previsto? Olha, eles se negam a retomar as atividades, agora, repito, essa é uma questão que vai ser discutida entre o CETUT e a Justiça do Trabalho. Joelson tem outra pergunta, fica à vontade, Joelson. Secretário, ainda seguindo nessa linha da parte do financiamento, de subsidiar, de auxiliar o sistema, outra coisa que tem sido dita é em relação à empresa pública de transporte coletivo. A informação que se tem é que só existe uma experiência no Brasil, acontece em Porto Alegre, e essa empresa é responsável só por 5% do serviço do transporte coletivo lá, o restante é feito pelas empresas privadas. Já foi feito algum tipo de estudo de viabilidade dessa empresa pública? Há possibilidade de que isso possa, eventualmente, se tornar a cobertura de todo o sistema do transporte coletivo? Como eu disse, Joelson, essa é uma proposta que ainda está em análise. A Prefeitura até já fez um levantamento de quanto gasta hoje para subsidiar o transporte público e quanto gastaria para, por exemplo, alugar os ônibus em uma possível municipalização do transporte público? Ou seja, a frota municipal de ônibus seria alugada. E a Prefeitura ainda gastaria muito menos do que gasta hoje bancando a maior parte do sistema público. É claro, como você já disse, há apenas um modelo no Brasil de municipalização do transporte público, e a Prefeitura está aqui para isso. A gestão do doutor Pessoa está para estudar modelos e alternativas que ocorrem de forma exitosa no Brasil afora, estudar e, por que não, implantar aqui na capital do Piauí, em Teresina. Mais uma pergunta, Joelson. Sim, bom, Indira, em relação, eu queria saber com o secretário, em relação à contratação de mais empresas de transporte alternativo para tentar cobrir o sistema. Nós estamos recebendo algumas mensagens de telespectadores falando que, por exemplo, na Taboca do Pau Ferrado há dificuldade nesse momento com o transporte coletivo, outros bairros também só têm um ônibus. Como é que está sendo feito esse cadastramento de prestadores de serviços emergenciais? Olha, Joelson, desde o início que foi anunciado o movimento paredista, a equipe da S-Trans, comandada brilhantemente pelo major Cláudio Pessoa, tem se debruçado e cadastrado veículos alternativos para o transporte de passageiros para que a população, o trabalhador terezinense, não fique de mãos atadas com a falta de transporte público. Mais de 200 já foram cadastrados, inclusive na manhã de hoje. Hoje, conversei com o comandante, o superintendente da S-Trans e essa é uma alternativa que a Prefeitura de Trezinha está buscando e está executando para que o trabalhador não fique de mãos atadas. Mas repetimos, essa, é claro, é uma medida alentadora, é uma medida alternativa. Não é o que nós queremos. Nós queremos um transporte prático, eficiente, mas contínuo, que a população não acorde todos os dias sem saber como vai ao seu local de trabalho. Mas esse é um alinhamento que vai passar agora pela Justiça do Trabalho com as empresas privadas. Bom, a gente agradece, então, a participação do Secretário Municipal de Comunicação, Lucas Pereira Joelson, e dando esse aviso aos trabalhadores. Ao que tudo indica, os problemas devem continuar na próxima segunda-feira. Joelson Jordani. Foi um burro de cobertura. Foi um burro de cobertura. Você é um burro de cobertura.